Isso aqui é apenas um corte do vídeo de Madness Day, cara que você não queira ver 44 minutos, porque você tem preguiça, está aqui os recortes. Mas é até que é bom que aí eu lucro mais, né? Porra, porra, é verdade até que eu posso gerar mais dinheiro. Beleza, 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 ok, vamos aqui, já achei meus alvos. Hora de pegar minha Sniper Lego, né, montar aqui, ó, pronto. Agora eu vou botar aqui, ó, pum, 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 pronto, tá lá meus três alvos. Hora de fazer um trabalho. Na minha opinião, pessoas que gostam de melancê, vim, amor, vim, 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 vim. Agora o último, último, último. Agora é você. Peraí. Porra, de novo, véi, pô no cu, porra. Na minha opinião, você merece dar o like, porra. Ó, véi, meu nome deus. Agora é. O Rizadinha acabou de chegar. O Rizadinha, moleque. Tô aqui! Tô bem aqui! Oi! Teve rumores que Madness Day vai acontecer, né mano? Sei não véi! Sei não ahohohohohoho Ah... Caraca! Vem aqui! Vem aqui! Ô pô. Vem aqui essa porra! Pá, pûn Tem... É aqui ó, pimpú! O它ário do caralho, toma aqui, toma, toma Caralho Vai que legal que é um efeito muito fodaced Delar num lado banão, sou foda demais É muito foda né mano, namora é muito foda Cheguei aqui seu velho Viado do caralho Que é o próximo? Quem é o próximo cara? Eu sou o velho Vem aqui O helicóptero? Aê seu viado, toma isso aqui Errou aqui as copas Meu Deus, pelo amor de Deus, foi mais rápido Agora é aqui Eu sei voar Ei, tu! Ei, tu! Ei, tu! Ei, tu! Ei, tu! A cara que acha que abre aqui Ha, ha, ha Chupa! Chupa! Eu sou invisível Hum, interessante Vamos ver aqui Ok, espionar os caras ali, vamos ver, são stalker Beleza, parece que a barra tá limpa Bora, 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 bora Tô, tô indo Interessante Vamos ver aqui Uia papai Onde você esteve, morre Alguém? Você só tem que amassar a porta Vai funcionar totalmente Beleza, beleza ok ok aqui é o local de galera mãe ok o c mal pronto, ok? Agora é só vazar. Tá bom, ok. Agora é só deixar aquele soldatinho aí funcionar, vou pegar meu sniper, né? Ok. Nossa, amassado, é uma criada de estrelas, né? Aquela merda, hein? Vamos ver a um zinho aqui, ó, aqui. O seu! Vai tirar essa porra! Caralho, caralho! Tá, ok, ok. Toma aqui também, porra. Agora é só... Ih, cara, é o quê? É! Me parece que o meu trabalho está feito. Vamos ver aqui a situação. O que? Peraí. O que é essa? Quem tá me chamando? Que porra é essa? Quem tá me chamando? Hum, bando de viado, hum. O gay olhou pro otário da porra. Agência, filha da puta, quebrou minhas coisas. O Hank nem mora aqui mais, cacete. Porra, ali como uma mansão gamer, man, ó. Não, pra que é essa? Tchau, um abraço.